Oi, gente! Hoje eu vim conversar sobre nós e a política. Você já parou para pensar se a sua participação na política, ela é necessária? Se resolve algo? Quem nos ajuda a entender sobre esse tema é o doutor em Ciência Política, professor pesquisador João Inácio Pires Lucas. Oi, professor! E aí, adianta apenas uma pessoa participar? Faz diferença? Pois é, eu acho que a grande dúvida que nós temos é até que ponto vamos destinar algum tempo da nossa vida, e as vidas hoje são cada vez mais atribuladas, para a atuação política, sendo que a política muitas vezes parece algo distante, também muitas vezes comandada por lideranças que já estão há bastante tempo, que conhecem bem o riscado, e sempre é uma dúvida na cabeça das pessoas, até que ponto a participação delas vai produzir algum efeito, vai ser importante para que realmente as coisas mudem. Isso é bastante comum, essa dúvida está sempre presente, especialmente para as pessoas que não têm um dia a dia muito relacionado às práticas políticas. Nesse sentido, então, o que eu posso dizer é que, a despeito dessas dúvidas e de que realmente nós temos uma sociedade de massa, uma sociedade com bastante gente, que é uma dúvida válida, mas a participação das pessoas na política é algo fundamental nas democracias contemporâneas. E até pelo tamanho das democracias, se nós pensarmos no caso do Brasil, que tem mais de 200 milhões de brasileiros, que tem mais de 100 milhões de eleitores, pode parar a dúvida em relação à participação de um indivíduo, mas temos aquele velho ditado popular, de grão em grão, a galinha enche o papo. E, com certeza, a participação das pessoas, ainda que elas não dediquem muito tempo e, muitas vezes, a participação restringe-se no voto, mas, além do voto, as pessoas têm uma série de outros mecanismos e esses mecanismos, eles são os grãos lá que vão enchendo o papo. Então, as pessoas têm, por exemplo, os seus locais de moradia. É muito importante que as pessoas se envolvam nos seus locais de moradia, para ver as condições do seu bairro. Também temos as políticas públicas e existem, nas políticas públicas, os conselhos de políticas públicas e de direitos, para que as pessoas possam também participar, conselho de saúde, conselho de educação. Temos as associações profissionais, os sindicatos. Também é importante que as pessoas conheçam sempre e lutem pelos seus direitos. Assim como também temos, se a pessoa é jovem, temos o movimento estudantil, o diretor acadêmico, o Grêmio Estudantil. É, muitas vezes, um aprendizado. As pessoas participarem até para conquistarem melhorias nas escolas, nas instituições de ensino. E também, né, a participação essa profissional, sindical, é importante para que as pessoas melhorem as suas condições de trabalho. E isso é fundamental numa época de globalização, de revolução científica e tecnológica, de precarização de direitos. E também temos a participação em partidos, em outros movimentos sociais e políticos, ou NGs. Mas a participação, por exemplo, em partidos, que é sempre muito questionada, é uma participação fundamental, até para que os partidos melhorem, até para que os partidos sejam mais democráticos, mais abertos. E, com certeza, a participação dos indivíduos gera um efeito positivo, um efeito dominó, um efeito cascata, que acaba fazendo com que as instituições políticas, desde a associação de moradores, o diretor acadêmico, o partido político, sejam melhores, mais arejados, mais criticados. E, com certeza, a atuação depois das lideranças políticas, dos representantes, dos governantes, além de ser mais fiscalizada, também vai ser mais baseada em diálogo dessas pessoas, desses militantes e desses atuantes. A participação política, ela é sempre muito importante, especialmente num país democrático, que tem boa parte das suas decisões baseadas na participação popular e na ação de representantes eleitos ou fiscalizados, monitorados pela população. A participação é fundamental na época contemporânea. E aí, deu vontade de participar mais da política? A informação é nossa maior aliada para escolher o melhor caminho. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a República Federativa do Brasil. Até lá, nosso voto, nossa voz!